Zende de Freitas, analista de arbitragem da Itatiaia, pra falar da atuação do Paulo César Zanovelli. Virou muita reclamação do lado cruzeirense, falando quanto à expulsão em especial do Marlon depois. Enfim, você explica pra gente. Um abraço, Marefi. Outro abraço, JVC. É, nas reclamações, né, de ontem não procedem. A arbitragem do Paulo César Zanovelli, na minha concepção, foi muito boa. Há alguns lances de muita reclamação. Teve um pé de pênalti do Cruzeiro logo no primeiro tempo, que absolutamente não aconteceu o pênalti. O papagaio, na hora que sente o contato ali, dobra os joelhos, solta o corpo na área. A arbitragem foi bem e o VAR também. A expulsão do Zé Ivaldo, creio que no ar castilamento algum, né, JVC? Porque até a própria esposa dele tá falando que tinha que ser expulso, de novo. Eu até brinquei ontem que ele é meio fio desencapado. Não há o que questionar. Agora, um jogo com apenas 17 faltas, 11 do Tombense, 6 do Cruzeiro, sem maiores problemas, cartões amarelos, quase todos aplicados ali no segundo tempo, né? 4 amarelos pro Tombense e 2 cartões amarelos pro Cruzeiro. E chama atenção a expulsão do Marlon, né? Eu fui pesquisar a Sula. Ele foi expulso pelo segundo cartão amarelo. Primeiro, ele protesta lá, né? Atrasa o jogo, retarda o andamento do jogo na cobrança do lateral. O Cruzeiro já tava com o jogador a menos. Isso é conduta antidesportiva, passível de cartão amarelo. O ato dá o amarelo e depois ele no gestual ali, né? Esbraveja, dá soco no ar. E o ar cumprindo as determinações passadas pela Comissão de Arto da Federação Mineira, né? Isso foi passado aos clubes, lembrando bem, na pré-temporada dos artos. Isso foi colocado pros artos e foi mandado pros clubes também, né? Falando sobre isso, que os artos não tolerariam qualquer tipo de protesto com soco no ar, mão espalmada, dedo na cara, essa coisa toda. E eu conversando hoje pela manhã com um membro da Comissão de Arbitragem, ele disse que foi oferecido pra todos os clubes do módulo 1 e o Cruzeiro não se manifestou, não quis que fosse alguém da Comissão lá fazer uma palestra pra eles. Então a expulsão do Marlon também perfeita, sem problema algum, cumprindo o protocolo, cumprindo a regra do jogo e não há o que reclamar, JVC. Obrigado, Márcio Rezende de Freitas. Vamos trazer a análise do técnico Nicolás Larcamon. Comentou se o resultado de ontem foi justo. Ficou em tamanho porque definimos em nossa casa. E Cruzeiro, o Mineirao, está trabalhando muito pra ser protagonista, pra ser dominante, pra ganhar muitos jogos em casa. Só por isso, mais, o trabalho que o Chimi venia fazendo, até incluso quando com 10 jogadores, sinto que era merecedor de encontrar o gol que lhe dê o triunfo. Mas agora, insisto, o importante e a melhor notícia pra Franci é que no fim de semana que vem vamos saltar em nossa casa, vamos saltar com nossa torcida, e com o Chimi que vai fazer tudo para estar na final do torneio. Emerson Pansieri está na área com notícias do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Cruzeiro mantendo a vantagem, hein? Joga pelo empate semana que vem no Mineirão. Alô, Emerson Pansieri. Um abraço, Pansi. Bom dia, Cirilo. Um abraço pra você, pra quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair, com Cruzeiro e Betfair. Agora o jogo é outro, parceiro oficial de apostas do Cruzeirão. Olha só, o time que faz a preparação aqui em Patinga e segue para Belo Horizonte. Os jogadores serão liberados no aeroporto para já começar, então, essa rotina da semana, pensando no jogo da volta contra o Tom Bense. A equipe que empatou ontem no Empatingão por 0 a 0. Foi uma festa linda, né, da torcida, que a gente pôde relatar de perto, desde o sábado, quando chegou a delegação no hotel, e ontem também, no Ipatingão. Muita festa por parte do torcedor do Cruzeiro, que queria um resultado diferente, né, queria uma vitória. Mas viu esse empate sem gols e com duas expulsões. A expulsão do Zé Ivaldo no primeiro tempo e a expulsão do Marlon no segundo tempo. Eu fico muito com o que disse o Larcamon sobre a inteligência, né, que é importante os jogadores também terem essa parte mental para que não fiquem nervosos, né. E, de alguma maneira, terminar o jogo sem dois atletas é bem mais difícil, né. A partida já é complicada por si só. E o Larcamon fez também essa análise em relação aos jogadores expulsos. Não quis entrar na parte de arbitragem. Não quis falar da arbitragem do Paulo César Zanovelli. Diz que não gosta de fazer esse tipo de análise em relação ao árbitro. Mas é isso, então. O Cruzeiro já iniciou a preparação pensando no jogo contra o Tom Benz sem o Marlon e sem o Zé Ivaldo. E aí, vamos colocar aqui uma possibilidade pode ser o Vidalba, pelas palavras também do Larcamon, do Nico Larcamon, Vidalba, para fazer essa função do Marlon. E aí, o Neres entrando na vaga do Zé Ivaldo. É uma tendência. Pode acontecer, então, para essa partida que vai ser disputada no Mineirão. É o jogo da volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Eu falei em nome de Betfair. Com o Cruzeiro e Betfair o jogo é outro. São 18 milhões de apostadores no mundo. Tem 300 reais em bônus. Jogue com responsabilidade. Termos e condições se aplicam para maiores de 18 anos. Segue com você, Cirilo. Eu volto no segundo tempo do Cruzeiro para falar de Marcelo Moreno. O que está acontecendo com o Marcelo Moreno? Será que vai voltar? Daqui a pouco tem mais. Estou bastante curioso com esse negócio aí, Emerson Panseri. Daqui a pouquinho o Panseri volta para falar disso. Alexandre Simões, um abraço. Bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo. Tudo tranquilo? Tudo certo. Simões, é o placar justo, esse 0x0, ou não, Simões? Ah, pelo conjunto da obra, acabou sendo um placar justo para o jogo, né? Acaba que a expulsão do Zé Ivaldo mudou completamente o enredo da partida, né? Depois, no finalzinho, o Cruzeiro ainda teve o Marlon expulso. Inclusive, na expulsão do Marlon, Cirilo, aí que a gente vê essa questão de árbitro de fora, árbitro de... É uma questão que precisa ser analisada, né? No sábado... Eu sei que comentou, né, Léo? Não. Não, foi não. No sábado foi duro. O Caio... Caio Max. Foi extremamente light, com algumas reclamações. O Ale quase acabou com ele. Então, no sábado pode, no domingo não pode. Eu não estou dizendo que está errado expulsar, não. Eu estou dizendo que precisa ter uma conduta única. Critério. A critério. Precisa ser o mesmo, entendeu? Mas aí que está o negócio do critério. Eu não falo mais no debate. Mas aí que está o negócio do critério. A orientação quanto a posturas de arbitragem em atletas e dirigentes foi passada para quem trabalha em Minas Gerais, né? Exato. O Caio não trabalha em Minas Gerais. Então, mas aí tem que partir da comissão de arbitragem. E agora, a comissão de arbitragem da Federação Mineira baixou o sarrafo. Para os jogos de volta da semifinal e para a decisão. Porque a reclamação é amarelo. Se chegar na semana que vem e acontecer reclamação e não tiver amarelo, aí o que que é? Entendeu? Então, eles baixaram o sarrafo. Agora, eles têm que aguentar o sarrafo baixo. E tem que botar em prática. Sábado, quatro e meia no Mineirão. Domingo, sete horas na Independência. Vai ser assunto também no debate. Léo Figueiredo, placar foi justo, Léo? Bom dia. Bom dia, Cirilo. O placar foi justo porque o Cruzeiro se auto-sabotou com a expulsão do Zé Ivaldo e porque o Tombense não teve capacidade de fazer um gol no Cruzeiro com nove. O que me leva a dizer para vocês que o Tombense também não vai conseguir fazer quando for onze contra onze. E quando estava onze contra onze, o Cruzeiro estava melhor no jogo. Então, o Tombense perdeu a chance de dar um susto no Cruzeiro nessas semifinais. Para mim, o placar foi justo. Vamos de volta na Itatia e agora para o segundo tempo do Cruzeiro. Existe um grande clube na cidade Emerson Pancieri prometeu voltar com atualizações, podemos dizer assim, né? Que surgiu no fim de semana. Atualizações quanto a essa história envolvendo o Marcelo Moreno. Marcelo Moreno tem chance de jogar no Cruzeiro, tem chance de treinar na toca. Explique, Emerson Pancieri. De volta então, Cirilo, no segundo tempo do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes, Itatiaia, para falar desse assunto do Marcelo Moreno, que agitou as redes sociais por conta desse post dele também, enigmático, que daqui a pouco todo mundo vai saber onde ele vai jogar. E aí, buscando informações sobre esse detalhe, é que o Marcelo Moreno, ele pode sim ir para a toca da raposa, fazer uma espécie de preparação física. E também vai ter essa análise do Departamento de Futebol do Cruzeiro, a própria Comissão Técnica, para utilizar ou não o jogador, né? Teria que ter esse aval aí da própria Comissão Técnica do Nicolás Larcamon, para ver se ele encaixa, se ele tem o perfil. O Marcelo Moreno também tem uma dívida do Cruzeiro com ele, da associação, né? Cruzeiro, associação com o Marcelo Moreno. Será que poderia ter algum tipo de abatimento dessa dívida? alguma coisa relacionada a isso? Até porque o caso está na recuperação judicial? São algumas questões que precisam ser resolvidas, precisam ser armadas, né? Precisam ser articuladas, melhor dizendo, para que dê certo uma operação dessa. Mas, uma possibilidade existe sim dele treinar na toca da raposa. Vamos ver se para ser jogador do Cruzeiro realmente, e aí ser uma opção ofensiva, já que o Cruzeiro tem Dineno, tem o Rafa Silva, tem o Papagaio, e aí poderia ter o Marcelo Moreno numa questão até de... se tiver o aval da comissão técnica do Cruzeiro. Mais uma informação é sobre o Marlon, fica a expectativa aí, se durante a semana vai conseguir chegar essa renovação contratual com o Cruzeiro, já que a reunião do Marcelo Caram, que é o empresário do jogador com a diretoria Celeste, foi realizada na última sexta-feira. Daqui a pouco eu volto no giro final com mais do Cruzeiro. o Marcelo Moreno aí treinar no Cruzeiro, poder ser avaliado, você acha que faz algum sentido? Ah, é esquisito, né, Cirilo? Porque, assim, não dá para fazer teste com um jogador que vai fazer 37 anos, né? E que já é conhecido. E não é a função, não é o objetivo do Cruzeiro, né? Ter, tipo, centro de treinamento, tem até uns locais que recebem, né? Jogadores que estão sem clube, essa coisa toda. Eu não sei bem como é que é esse arranjo, o que vai acontecer, onde que ele vai treinar, mas, com certeza, não é com o grupo principal, né? Não faz o menor sentido com o nível de profissionalismo do Cruzeiro virar uma espécie ali de personal de jogador. eu acho que é um negócio que não faz muito sentido se for à parte, num horário que a toca estiver vazia, aí eu não sei bem qual que é o tipo de acerto. Mas, Marcelo Moreno fazer teste, eu acho que é demais, né? E aí, Léo? Ah, eu só fico pensando assim, não existe nenhuma outra academia, não existe nenhum outro espaço para manter a fome, para se recuperar e tal. Eu acho super legal a relação do clube, que o Marcelo Moreno tem com o Cruzeiro, o Cida gosta dele, ele gosta muito do Cruzeiro, mas, é preciso virar a página, né, Ciriolo? De todos os momentos que a gente vive na vida, um daqueles que talvez seja o mais difícil, mas que é preciso, é saber deixar para trás, né? A vida vai mudando, as coisas vão passando, as pessoas também, a gente vai evoluindo, a gente vai criando outros conceitos, a vida vai mudando e o Cruzeiro precisa pensar para frente, né? Com toda a sinceridade, eu nem acho que a direção do Cruzeiro está pensando em Marcelo Moreno, acho que pode ter um cavalheirismo, um carinho e isso realmente pode ter sim, porque ele se transformou num ídolo da torcida do Cruzeiro e os ídolos no Brasil são muito maltratados, muito esquecidos, agora, treinar com o time, possibilidade de voltar, isso não, eu só fico pensando o porquê tem que ser lá na toca, sabe? Tem um monte de campo, tem um monte de academia, de lugares para manter a forma, para se recuperar, o Marcelo Moreno tem muita grana, ele pode contratar profissionais para trabalhar com ele, então, se for para um cavalheirismo recebê-lo na toca, ok, mas mexer com o time, esse tipo de envolvimento, eu acho completamente desnecessário, então, vamos virar a página, né? É, vamos seguir. Música Música